Resenha esportiva com Sérgio Sabará, oferecimento Trigo Serralheria, grades, portas e portões, fone 3382-2083 Toque Esporte, um toque a mais, fone 3384-1888 Sindicato dos Servidores Municipais de Matão, fone 3382-6386 Mancal Matão, uma nova opção ao agricultor brasileiro, 3384-3986 Red Materiais Recicláveis, o ferro velho do coca, fone 3394-2829 Construtora Matão, fone 3382-2977 E Elite, do esporte ao casual, Elite No ar mais uma resenha esportiva E hoje uma resenha esportiva especial Aqui na festa de confraternização do IBEC Valderzinho, esse ano não deu, e o ano que vem, como é que vai ser? É, Sabará, você vê que independente do resultado, né? A nossa equipe tá sempre unida, estamos aí em festa, né? A gente não visa muito o resultado, a gente visa mais a amizade e a união do grupo Ô Leivinha, quase que nós prevíamos o que ia acontecer, né? É, foi previsto que você falou o que ia acontecer Mas só que o ano que vem é nós na fita e acabou Vamos ganhar e acabou E aí, Dema, mais uma bela festa, né? Sabará, o importante pra gente é a festa Eu sei que o campeonato veterano é uma cor gostosa Estamos todos reunidos hoje Parabenizar toda a família nossa que estamos na festa de novo E graças a Deus o ano que vem de novo Ô Dayo, mais uma confraternização Infelizmente o título não veio, mas a união é o mais importante, né? É isso aí, Sabará O futebol tem que participar Ganhar é uma consequência Esse ano não deu, mas os próximos poderá dar Eu quero agradecer o Valdeiro, o Elci, o Dema, o Leivinha Todo mundo que colabora e participou com nós esse ano E contar com eles o ano que vem pra conquistar o próximo E aí, Hermerson, ano que vem o Ibeck vai contar com você novamente? Vai contar sim e com mais reforços aí Pra gente dar uma reforçada pro ano que vem E o ano que vem a gente é força total de novo E é isso aqui, ó Eu amo esse time E aí, Elci, a volta? Eu agradeço a todo mundo aí que colaborou com a gente Deus quiser, ano que vem estamos de volta Vocês poderam perceber que a nossa equipe é forte, tá? Independente de ter perdido o título Mas a gente é uma equipe unida Por que a gente chega todo ano? Porque a gente tem a programação o ano inteiro Então a continuidade vai ter que dar Eu tenho fé em Deus que nós vamos o ano que vem Ter um time mais forte E pode esperar que nós vamos chegar forte o ano que vem Se Deus quiser E no Ibeck não tem só torcedor e jogador Tem também a ala feminina Pleninha, e aí, o Ibeck? O Ibeck é tudo de bom Assim, eu dedico esse campeonato Embora ficamos em segundo lugar Mas eu dedico, assim Ao companheirismo Esporte, dedicação ao Elci A Dilcinho O Paraná O Arapinha E o Waldirzinho Com muita força e dedicação Que eles lutaram muito Embora ficaram de fora Mas eles lutaram muito Para que a gente chegasse em primeiro Mas tudo bem Alguém tem que ser campeão E o campeão foi o Silvânia Vitória para eles E a gente está de parabéns Por o elenco que a gente tem A dedicação E a garra que a gente tem Pela força Da gente ser, assim Uma equipe muito Vitoriosa Que a única equipe que tem, assim Uma garra feminina Somos nós Obrigado por tudo Obrigado por você, Sabará Obrigado Obrigado por tudo mesmo Eu, assim Obrigado, Elci Você viu que bacana Uma resenha esportiva diferente Quero agradecer E mandar um grande abraço Para o meu amigo Perazoli Da Confecções Elite Sempre conosco Obrigado Confecções Elite Pelo patrocínio Na semana que vem Estaremos junto Com você Aqui em mais uma Resenha esportiva É a TV Process Levando para você Tudo o que acontece Na cidade de Matão Um grande abraço Resenha esportiva Com Sérgio Sabará Oferecimento Trigo, Serralheria Grades, Portas e Portões Fone 3382-2083 Toque Esporte Um toque a mais Fone 3384-1888 Sindicato dos Servidores Municipais de Matão Fone 3382-6386 Mancal Matão Uma nova opção ao agricultor brasileiro 3384-3986 Red Materiais Recicláveis O Ferro Velho do Coca Fone 3394-2829 Construtora Matão Fone 3382-2977 E Elite Do Esporte ao Casual Elite Dia 2493-4084-PO Fone 3382-29á-Venrova